Tudo bem, hoje eu vou trocar meu amigo Vou pegar o carro dele escondido e tô sozinho Se quiser Bruno vem me acompanhar Tô reparando que o carro novo dele é surpreendente Que saudade que eu tava da gente Me desculpe, é demais pra mim não trolar Mas me conta como está a sua vida agora Me conta o que passou depois que eu roubo o seu carro Fala tudo, vai ser tipo uma de bota Olha só a gente aqui Pegando o seu carro escondido, olha a gente aqui Vai? Eu sei! Vou pegar o de novo pra falar Fala Renato Mentira Fala galera Renato na área Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Vou até colocar aqui um tom triste, tá ligado? Galera, hoje é o seguinte Aqui na casa um amigo meu comprou um carro novo, tá ligado? E não um simples carro, mano É um carro muito caro, tá ligado? Mano, é uma Land Rover Evoque Na pista eu arraso No Instagram do monte Ela só me torna Enfim, vamos voltar à música trilha Só que, mano, ele tá dormindo E a gente vai pegar esse carro dele escondido, tá ligado? Sendo que ele... Mano, ele tá num ciúmes esse carro, mano Num ciúmes, Renan do céu Acho que você tá ligado, né? É, eu estaria, mano O meu cinto vermelho já fica com ciúmes Imagina que ela quer os bancos inteiro E ainda mais que eu tenho fuma de cupim de ferro, mano E o carro tem que seguro Ai, piorou Vamos lá, do não Vem, vai destruir o carro do homem Vamos entrar Seguinte, ele tá dormindo Please, você já estragou a outra hora de mim Que você fez barulho e acordou ele Não fez barulho não Certeza? Eu tô dormindo ele Ai, 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 é assim que acorda o cara Mano, você quer? Mano, meio dia e vinte e o cara ainda tá dormindo Ai, isso aí, isso aí Ai, isso aí, isso aí Caralho, mano, olha a chave do carro novo dele, galera Olha a chave, olha a chave Olha a panela de pressão, viado Não tem chave, né? Não tem chavinha, né? É, de presença, né? Você vai junto? Nossa, você tá fazendo as coisas da sua aí, né? Eu tô falando em termos de dormir Ah, é? Eu já tô no jeito pro Lau Lau, então, mano Então, galera, sem permissão, sem nada Eu vou dar um rolezão De Land Rover Evoque Você quer vir? Eu quero Certeza? Posso ir ou não? Pode? É o da carro novo Tá bom? Bora E esse aqui, galera É o novo carro do meu amigo, mano A Land Rover Evoque Muito monstra E outra, conversível, véi Galera, esse carro é muito pica, mano Esse carro aqui, véi É, mano Sensacional aqui, ó Land Rover Evoque Ele comprou lá o nosso parceiro T-Car também Mano, conversível Linda demais E ainda continuou com o Camaro E agora a Land Rover Tipo, tipo aqui Um carro esportivo E um carro mais pro dia a dia Pra sair e tal Mano, eu não sei se vocês lembram Mas quando eu fui trocar de carro Uma época Antes de pegar o Alt TT Eu tinha colocado a Land Rover na... No projeto, tá ligado? Pra vocês votarem E na época, mano Essa Land Rover que tá aparecendo aí Que era uma Land Rover Laranja conversível, mano Tipo, na época Quando lançou, mano Era muito pica Era tipo, era... Mano, era um sonho, tá ligado? Então por isso que eu tô tão feliz Com o meu amigo Porque, mano Ele praticamente Ele comprou um carro Que é um carro que eu gosto muito É um carro que um dia Até eu pretendo ter, tá ligado? Mano, um carro tipo, mano Mano, imagina, imagina, viado Tem que falar desse carro, né, mano? Ainda conversível Ah, conversível é muito pica, mano Então, mano Tô muito feliz Pelo Léo ter comprado Essa Land Rover Que nem eu falo, mano Há dois anos atrás Eu quase cheguei a comprar uma Mas acabei indo Pro esportivo e tal E, mano Eu nunca tinha visto de perto, galera Esse carro Como ele é grande Como ele é bonito E, mano Esse carro combinou muito com ele E eu tô muito feliz Pela conquista dele, tá ligado? Muito feliz mesmo Mas porém, né, mano A gente vai dar um rolezão Às cegas Escondido, meu irmão Vamos lá Nossa, o interior, viado Já acabou É um copinho de ferro, irmão Que não tem, mano Não tem, mano Ih, vai ficar lá Ele tá trancado Tá Mano, como que liga aqui? Acho que é aqui, né Start, stop Vamos baixar os vidros, please Mano, é... Olha que da hora Quando abaixo mesmo Vamos... Agora o massa de andar Num carro conversível, mano Ó É conversível É, com certeza Agora o carro é nosso, irmão Nossa Nossa O carro é nosso, mano É muito top esse carro, velho Tá louco Ó o interior desse, mano É interior, o bege e o vermelho É o... Eu sei que você gosta de novidade Eu adoro, eu adoro Bom, galera Já tamo aqui na rua É, as meninas Com o carro novo Completamente ilegal Tá ligado, mano A gente ultrapassou a barreira Quando você pega um carro escondido de alguém Já é errado É Mas você pega um carro novo O Léo não andou 3G com esse carro, mano Não, ainda não E nós já tamo, mano Deixando nosso cheiro no banco, irmão Eu peidei agora É mesmo? Mano, e eu quero muito Depois de ir algum lugar Pra testar a força dele Nossa Obrigado Tipo, mano Testar mesmo Ver se ele é forte Que eu vou até ligar E chamada de vídeo pra ele Nossa Ele vai ficar pistola Mano, então vamos curtir agora o rolê Ó que massa, mano Dentro da cidade, mano Nossa, muito pica, mano O que eu falo? É um SUV, né, mano Um carro SUV É um carro grande Espaço Espaçoso É... Confortável Ele tem essa proposta Peraí, aqui no frente sozinho, não É mesmo? Ele tem uma pegada mais... Cidade, estrada É rico, né? Hã? Uma pegada mais rico Olha esse carro aqui, ó Essa senhora Ó, gente, eu aqui, ó É eu aqui Não, é bonito, mano Esse carro é bonito Tanto por fora, tanto interna Cargo gostoso Confesso que, mano Pilotei poucas revocas na minha vida Foi só uma Essa é a segunda Não, mas se conversei mais massa, mano Primeira Ah, mano, muito bom, velho É diferente, tá ligado? É um carro grande Ah, é? Eu tô acostumado já Ah, é? Nossa, ele tá um nojo aqui, ó Esse SUV tá, ele tá um nojo Então vamos curtir, mano Vai dar uma rolêzão mesmo Você sabe que a gente, mano Na Itáquica, quando a Itáquica Tá do outro lado da cidade Vai dar um rolêzão Mas não é que é curtir Demorou? Bora, bora Então, a gente já volta, galera Ó, mano, a gente já parou aqui No Zé da cidade Vai dar um rolê Vai entrar ali numa loja O carro é nosso, meu irmão Ô, pode deixar aberto assim, será? Só não tá dando pra fechar o carro Será que ele fecha? Mano, não sei E agora? Acho que não fecha não, mano Eu tô botando a beleza Vai deixar assim mesmo Puxa, puxa ali, na mão, né? Vou roubar alguma coisa As máscaras que vai limpar Será? Ah, se eu levar, né? É, o que o senhor falou O carro não é meu Não tem conta, né? Vai lá, meu filho Essa porta não abre, mano Opa Cai não Ah, não O carro tá um cara Não tem quatro portas, né? É Caramba, viu? Economizaram nas portas, mano Agora é o seguinte Eu queria pra algum lugar Porque assim O pessoal já começou a pedir Racha, 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 racha Porsche versus Land Rover É, você tem que trocar a bomba, né? Você já perdeu, né? E assim, mano Eu percebi que esse carro é forte, velho É turbo, né? É turbo, né? Turbo, turbo E hoje não é pra dar uma aceleradinha, mano Daí eu quero fazer uma chamada de vídeo com o Léo, mano Ô, melhor, avisa o Léo aí Ô, mano, o Renato Pega o seu carro escondido Eu tô seguindo ele aqui Manda uma mensagem pra ele Vou apavorar a cabeça dele É Falei, eu acho que ele tá indo pra rua do... Não, só fala isso Daí eu já deixei ele esperto Depois eu ligo pra ele Ele já vai tá desesperado Ô, Léo Seguinte... O que aconteceu com o Renato? Saiu de casa bravo Pegou teu carro novo Mano, saiu cantando pneu Saiu acelerando Batendo o volante Com a mão no celular Falando que ia matar Ia matar Que não sei o que E saiu correndo, velho Fica esperto Caraca, tá bom? É, agora dá uma ligada Dá uma ligada pra ele Fala pra ele ver o áudio aí Enfim, mano Vamos... A gente já plantou A discórdia, tá ligado? É, já deixou ele preocupado Já Assim, vai ter que ligar Ó, vai ligar A gente vai tá dormindo Será que vai acordar? A gente vai fazer uma hora da tarde É, mano Já faz É a hora que a gente tá rodando Com o carro dele, mano Acorda, Léo, filho Acorda, Léo Vou roubar o seu carro A gente vai atender, não Enfim, mano A gente vai ficar tentando acordar ele E eu quero ir em algum lugar, mano Pra nós dar uma acelerada, tá ligado? Um lugar pra nós... Eu quero ver a força do carro Pra ver se vai rolar um racho ou não, mano Porque você tá ligado, né, mano? O carro tem que ser forte Então, mano Se embora dá mal um rolezão Vamos achar um lugar máximo Pra não ir na acelerada, mano Olha onde a gente tá, filha Vem pra rua do Drift A rua do Velo Você sabe que esse carro aqui faz Drift, mano? Mano Você quer tentar? Você quer seguir pra mim? Olha, desguei o controle de extracção, mano Não faz, né, Boquinha? Eu acho que não Mas como com a frente não é meu, mano? Eu acho que você deve tentar Porque não é seu mesmo Você não tem e-book, né? Eu também não Ai, meu Deus do céu Não faz, não É integral, né? É Se você subir no meio do mato, faz Agora vamos fazer o seguinte, mano Vamos ligar em chamada de vídeo pro Léo Enquanto eu arranco com ele Porque eu quero muito ver a arrancada desse carro Você tem uma encontro? Ah, deixa eu ver aqui Será que tem? Eu acho que eu não sei pra que embreagem patinou Ainda bem que não é meu, né? Ai, Léo Léo, Léo Arrancadinha? Liga pra ele, quero ver É, vamos lá Vamos lá Liga aí, Renan Você vai atender, hein? Será que agora não atendeu? Então, galera, mano Como provavelmente vai ter um racha de Porsche Eu preciso saber qual é a potência desse carro Pra, mano Pra ver se eu tenho uma chance Tá ligado aqui, mano? É um carro com propósito diferente Mas, mano, tem um SUV da A Tipo a X6 A X6 rebeta meu Porsche Mas será que a Landy é forte, mano? Mano, é bonitona, mano É, mano Isso aqui, velho Grandona Tá ligando já? Vai ligar Chamada de vídeo Coitado, vai ficar bravo, hein? Vai Vai atender, né? Olha o preguiçoso Você tá dormindo uma hora de 10? Não, não é possível Uma hora de 10 até estar dormindo E eu acho que não Ele viu sua mensagem? Deve ter bebido um monte ontem Porque duas horas da tarde agora? Mano, acho que só falta ele não atender Aí perde a graça do vídeo Mas é... O cara vê, mano Vai ver Se liga pro El Se liga pro El É, manda o El Liga pro Alex Ah, o Alex tá lá, é verdade O que é o Alex? O Alex O Alex É, não entendeu Pera aí, cara Nós já volto Meia hora depois Torramos no sol Gosto só de raiva também, mano Eu vou acelerar, vai caralho Pedir pra minha irmã Dar um chacoalho Entender, né? É, é, é ótimo Vai borrachão O que deve fazer, eu vou fazer Entende, Léo, filho Entendeu? Ô, mano Cadê meu carro, velho? Ô, Léo Alô? Peguei seu carro, mano Eu peguei seu carro, mano Ô, Renato Tô travando você Eu peguei seu carro, mano Eu tô vendo Não, tá aqui Ele não falou Você saiu louco Não, mas é usado, né? Mas é usado, né? É usado, né? O que? A batidinha A batida que tava na frente já tinha Tinha, tinha, tinha sim Tinha, né? Aham Não tinha, não Tinha, mano? É porque eu dei um totózinho na árvore ali É porque eu dei um totózinho na árvore Mas já tinha um arranhão ali, né? Ô, Renato Só que o Renato já tá muito fraco, mano É que a gente bateu o carro Na baixada Bateu o carro, baixada Um airbag só Só estourou um airbag só Vixe, mano Vai sair Mas não, Renato Agora ficou ruim Vai sair com o carro, Iado Mas é a parte da frente que tá caindo Tá relando o chão A parte da frente ali Que pegou na árvore O que tá fazendo, Renato? Nossa senhora Não, não Cuidado com o para-choque Cuidado Cuidado com o para-choque Não vai dar pra- Nossa senhora Ai, é o para-choque, é o para-choque Ai, ai, ai Ai, ai Bateu Aham Ai, 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 ai Não, não, freia, freia Freia Vixe, olha que Nossa, vai riscar no trigo Calma aí, vê se você consegue ver agora Pera, para Calma aí Foi Acabou com a roda A roda Deu uma acertada ali no meio fio Putz Nossa, Léo Pegou aqui embaixo Vai, amor Acelera 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 Já era Vai lá Vamos lá Mano, arrancada dele E eu estou testando de verdade o carro Caraca, mano Caraca, mano Tá, pega Tá, porra, mano É forte, velho Mano, achei que era um pouco mais Mas é forte, velho Tem uma arrancada boa, mano Mas não sei se não se aguenta o Porsche, hein Mano, o Léo deve estar muito preocupado Mas, mano, estou deixando em pânico mesmo E a gente já está aproveitando e estou testando o carro Tá ligado Vou botar o motosport aqui Ó, mano Cara, ele é rápido, galera O carro é rápido mesmo Esse barulho é... Esse barulho é de válvula? Tá batendo válvula? Quando está fundindo, é Quando está fundindo E essa fumaça? Ele é a diesel, Léo? É a diesel Ei, Léo Ele é a diesel? Ixi, acabou Ou é a lenha? Ixi, está ligando de novo, Léo Nossa Tá, pega É, caiu a ligação Ó, mano Faz curvinha, filho É, ó Vou tentar fazer outra arrancada agora com ele, velho Ô, Léo, é a diesel? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ó, tá arrancada, hein Ó, tá arrancada, tá arrancada Quem está vendo aqui? Está vendo agora, Léo? Um Dois Três Ah, bateu na embreagem Uh Uh Oi, mano Oi, mano Ó Segura Oi, mano Caraca, mano Rapaziada O bagulho é forte Mas, como eu falei Não sei Se vai aguentar a Porsche, tá ligado? Não sei Mas o carro é bom, mano É forte, velho Meio esportivão mesmo E ele tem esse aqui, ó Você coloca aqui, ó Tem o modo D Aí você coloca o modo Sport Desencontra a distração Igual eu tô andando, ó Levinho, mano Pensa num carro Mano, o carro é forte, mano É forte mesmo É mesmo Eu acho que vai ter racha, hein Mas eu acho Que eu vou aguentar, tá ligado? Mas eu queria muito Que alguém Tem muito alguém Da casa, mano Tipo, ganhasse algum racha Alguém assim Pra mim trocar de carro, tá ligado? Pra mim ter um carro mais forte ainda Porque, mano Até agora O Porsche tá invicto lá em casa Ninguém ganhou ainda, mano Ninguém, ninguém, ninguém mesmo Vou parar ali Falar com o Léo agora, mano Vou embora Olha, essa fumaça é assim mesmo? O que ele falou? É, Léo É a diesel? Não Esse monte de fumaça, então? Vixe, fundiu Se não é a diesel É a lenha Sai no fumaça, hein? Os olhos tá saindo Verdade Ixi, agora o Renato não volta, mas Não, mano Não pode ter pegado o carro assim, não É, agora ele vai ver Se o freio de mão é bom Não tem freio de mão Tem elétrico Botão Aperta o botão Bicho sai de lado E vê se ele sai de lado Ah, vai Chama o Renato aí O carro é bom, Léo Chegou a tirar a tinta da árvore Faz 20 minutos que o Renato andou E não quebrou O carro é bom, hein? Olha lá, tá voltando A cara dele de desespero Olha lá, ele vindo Vai parar, deixa eu falar com ele, mano Vai parar agora, olha lá Tá vindo Chega, chega, vai estragar Tá vazando óleo, parece? Ah, o menfio, menfio Ai, briscou, briscou Não, não briscou não Olha o carro, parece um sapato Ele conversou, parece um sapato, né? Pra você pôr a mão O sapato, pra você pôr a mão Não é nem de pôr o pé, mas é Tá botando a batalheira? Aí, eu falei com o Léo aí, velho Tá bravo com você Ô, Léo Peguei seu carro escondido, mas pode ficar só, viu? Não bati, não fiz nada Não quebrou ainda? Eu queria testar a força Tá inteiro, ó, tá inteirão, sério mesmo Dá medo, né, mano? Pode ficar tranquilo, mano A gente vai ficar aqui acelerando com ele, aproveitando o carro E depois, se quiser, vem aí Mas, ó, em breve eu acho que vai ter um racha aí com o Porsche versus Evo Alguém, testei a força dela Ô, forte, mano? Forte, forte, bravo Fechou, Léo? Ah, mas é que é um novo, cara, você não ia aceitar, né? Ia perder a graça É, ia perder a graça, mas ia deixar desespero Mano, ele ficou desesperado? Ficou, ficou Ô, Léo, tá caindo a ligação, Léo Nossa, saindo fumaça do capô Tá saindo fumaça do capô aqui, viado Caiu a ligação, pronto Bota, ó, vou botar a mão do avião aqui, ó, galera, ó Pra ele não conseguir ligar mais Aí, agora ele fica preocupado Mano, trollamos o Léo O que que você achou, Boquinha? Acho que ele ficou bravo A hora que eu falei, Freire, ô, eu ia dizer o seu carro, Léo? Por quê? Aquele monte de fumaça que tá saindo Já ficou meio com medo Isso, Renan, sei que ficou ali, né? Porque eu tava no carro, tá tecendo a força do carro mesmo Não, não, a ligação tava meio travando Daí, tipo, do nada Acho que a imagem descongelou pra ele Você tava ali dentro, dormindo Aí, na hora que você saiu cantando Ele falou assim, ah, eu dou meu carro Aí vai que fundiu o carro Não vai ficar o que você Pô, fora, galera, agora, mano Depois de ter trolado ele A gente vai continuar curtindo o carro aqui Tá me ligando agora E a gente vai continuar curtindo o carro aqui E, mano, gostei demais do carro Que eu falei, mano, é um sonho de consumo Acho que de qualquer brasileiro, tá ligado E, mano, eu acho que vai ter racha de Porsche Mas antes, eu vou dar um... Eu vou ter que desafiar o Léo, tá ligado E ele tá ligado, né, mano, como que é o desafio Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Mas se você gostou, deixa o like Tamo junto, velho E vamos aproveitar o carro Fui Ai, mano, olha lá Só um raladinho Não vai falar nada, velho Sério Eu não ia ter pedido, mano É a lenha? Você tá ali a lenha? É, eu sou o rabo, velho Enquanto tá fundindo Sai fumaça mesmo Nossa, recendeu o medo, mano Ele ainda mandou um áudio Falando que você tava louco da vida Estressado Saiu, pegou o carro Na hora que eu vejo na Rua do Grau Eu falei, vixe Maria Lascou É drift Desculpa, velho Faz drift, hein Faz, hein Desculpa, cara lavado, querendo Eu enchi o tanque do seu carro Ah, despaço Enchi, enchi, enchi De vento, de vento Aí, iado, aí Ah, Renato Ah, Renato Tchau Ah, viado, só que simpãentão ontem, viado Ah, viado Ah, viado